Quem mora sozinho está acostumado a comer vários dias a mesma comida, desperdiçar alimentos e frequentemente ter que recorrer a teleentregas e ultraprocessados. Por isso hoje eu vou dar 5 dicas para melhorar a alimentação e facilitar a vida de quem não divide o teto com ninguém. Dica 1. Vença a preguiça. Muitas vezes não ter companhia é um convite para recorrer a lanches e ter preguiça de cozinhar. Mas desenvolver habilidades culinárias, além de nutrir o corpo, é um alimento para a alma. Então vale a pena ir se descobrindo na cozinha, conhecer os seus próprios gostos, temperos que tu gosta de utilizar, para desenvolver essa relação mais próxima com o preparo do próprio alimento. Dica 2. Planeja as refeições. Reunir um pouco de esforço no final de semana para já preparar algumas refeições vale muito a pena porque o armazenamento rende muito quando se cozinha para apenas uma pessoa. Para evitar uma alimentação muito repetitiva, que é a reclamação de muita gente que mora sozinha, uma dica é identificar o grupo de alimentos que acaba te enjoando mais. Por exemplo, se for o grupo das carnes, uma ideia é preparar duas receitas utilizando carnes naquela semana, como o frango assado e a carne moída. Se for o grupo das leguminosas, outra dica é preparar o feijão cozido e uma salada de grão de bico. Se for o grupo dos carboidratos, fazer duas receitas diferentes também, intercalando entre o arroz integral e um purê de aipim. Se os finais de semana estiverem muito movimentados e não sobrar tempo para armazenar as refeições, uma ideia é pegar algum dia da semana à noite, que esteja mais tranquilo, e fazer as preparações em maior quantidade para sobrar para outros dias ou para o almoço do dia seguinte. Dica 3. Invista em potes pequenos. Congelar os alimentos em potes grandes, como este aqui, com cerca de 600, 700 ml, é um convite a repetir a mesma preparação vários dias da semana. Por isso agora que eu moro sozinha, eu tenho optado por estes potes menores, com cerca de 200 ml, porque daí eu já descongelo a receita na porção correta. Por exemplo, eu tenho potinhos de arroz integral, potinhos de feijão, potinhos de almôndega de lentilha, e daí eu vou retirando do freezer conforme a necessidade. Outra dica sobre potes e congelamento é em relação ao formato deles. Para otimizar o espaço no freezer e quem congela alimentos sabe que isso é um problema, o ideal é optar por potes retangulares ou quadrados, porque facilita o encaixe deles. Dica 4. Evite o desperdício. Geralmente, morar sozinho é sinônimo de colocar comida fora. Por isso, é importante planejar os alimentos que serão consumidos ao longo da semana para evitar as compras em excesso. E a dica aqui é utilizar a lista de compras. A gente já fez um episódio aqui no canal sobre isso. Lá no Instagram, muitos de vocês me falaram sobre as dificuldades para armazenar as verduras, as frutas e os laticínios para a semana. Aqui no canal, a gente já fez um vídeo de como higienizar e armazenar as folhas verdes para que elas durem uma semana. Vale a pena conferir. Também tem o vídeo da salada de pote, que ajuda a deixar na porção correta para cada dia. E também em relação à couve, que muita gente relatou dificuldade porque ela acaba amarelando muito rápido. Uma dica é picar e congelar uma parte para ir acrescentando em sucos, refogados ou em sopas ao longo da semana. Em relação às frutas, para serem consumidas in natura ao longo da semana, é importante comprar na quantidade correta, porque elas também acabam estragando rápido. Caso tu queira aproveitar alguma promoção ou comprar frutas da estação em maior quantidade, uma dica é transformar elas em polpa de fruta, que a gente também já ensinou aqui no canal, e congelar. Ou então congelar elas em pedaços para utilizarem receitas como o bolo de banana, que a gente também já ensinou aqui, o milkshake de manga, a geleia de abacaxi, entre outras preparações. Outro alimento que frequentemente é desperdiçado é o leite. E a dica aqui é para quem tem acesso, optar pelas versões de meio litro, ou então congelar em porções menores. Meu alerta aqui é que ao descongelar, o aspecto dele fica levemente talhado. Então o ideal é usar esse leite descongelado apenas em receitas, como o mingau de aveia, bolos, molho branco. Optar por alimentos que são individuais por natureza também facilita na hora das compras e evita o desperdício, como por exemplo a bergamota, a banana, a pera, a maçã, os ovos, o copinho de iogurte. Dica 5. Cuidado com as teleentregas. Hoje em dia existe uma oferta gigantesca de opções de teleentregas com preços e qualidades variadas. O problema é que a grande maioria é rica em sódio e gorduras e pobre em nutrientes, além de pesarem no orçamento no final do mês. A dica aqui é ter opções práticas armazenadas no freezer, como o pastelão congelado, escondidinhos, kits de sopas, o filé de peixe e de frango já armazenado na porção correta. Outra dica é ter opções práticas para serem preparadas na hora, como receitas à base de ovos, a lasanha de panela que fica pronta em 20 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem morar sozinho, compartilha aqui nos comentários quais estratégias usa no seu dia a dia para desperdiçar menos alimentos. Hoje eu fico por aqui. Até mais!